Oi gente, aqui é a Indy, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, eu não sei se eu avisei vocês, mas eu quero gravar um vídeo do diário do Sisu, tipo todos os dias, tudo, todas as minhas posições no ranking e tals, só que esse vídeo só sairia dia 25 de fevereiro. Aí eu pensei, cara, entra o meu último vídeo e o próximo vídeo vai ficar um longo espaço de tempo, e eu não queria deixar vocês sem conteúdo, então eu pensei, por que não gravar um vídeo da minha evolução, das minhas notas no Enem, entre o Enem de 2021, quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, e o Enem de 2022. Então é esse o vídeo de hoje, um vídeo bem curtinho. Eu gostaria de lembrar vocês que eu vou gravar um vídeo explicando como eu estudei pro Enem de 2022, que plataformas eu usei, que métodos de estudo, quantas horas por dia, quantos dias por semana. Eu vou explicar tudo pra vocês em um próximo vídeo, então se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês não perderem. Então vamos começar. Eu já tô aqui com o meu tablet, com as notas dos dois anos. Gente, no meu terceiro ano do ensino médio, em 2021, eu não estudei pro Enem. Eu tava, tipo, focada só em me formar no ensino médio e pronto, acabou. Então eu não estudei, é bem uma nota, assim, horrível, porque eu só fui fazer, fazendo. E eu sou de escola pública, e mesmo sendo uma escola pública boa, a pandemia atrapalhou muito a minha aprendizagem, sabe? Eu não tava, tipo, dando muita importância pras aulas, então por isso eu também tive um desempenho bem ruim. E eu vou tá comparando só o Enem de 2021 e de 2022, porque eu não fiz Enem antes, no meu primeiro ano, né, no meu segundo ano. Então, ano passado, ano retrasado, 2021 foi o meu primeiro Enem. Então eu só tenho 2021 e 2022 pra comparar. Vamos começar, então, com linguagens. Em 2021 eu fiz 19 acertos, e eu fiquei com uma média de 549,1. E já em 2022 eu fiz 37 acertos, então, tipo, evoluiu quase 20, sabe? E eu fiquei com uma média de 680,2. Assim, os acertos aumentaram muito, mas a média, o TR não valorizou tanto, porque é linguagens, é o que acontece. E, cara, linguagens eu percebi que é uma coisa que você precisa fazer muitas questões pra você pegar o padrão do Enem, sabe? Então, tipo, aí eu fui pela primeira vez sem conhecer, eu nunca tinha feito uma prova do Enem antes, nem simulado, nem nada. Então, eu só acertei 19, mas agora, tipo, com o padrão do Enem, conhecendo melhor, eu já consegui fazer 37, então, tipo... Vamos agora pra Humanas. Humanas, em 2021, eu acertei 33 e fiquei com 660. E em 2022, eu acertei 34 e fiquei com 680,8. Então, olha, uma questão a mais, 20,8 pontos a mais, pra vocês verem. Eu sinto que, assim, em 2021, os meus acertos em Humanas foi mais em História. Por quê? Eu falei pra vocês que eu não estudei pra Enem de 2021, mas História, eu tinha mania de, tipo, estudar quando eu tava entediada e queria fazer alguma coisa, sabe? Às vezes, quando eu tô entediada, eu penso, hum, vou estudar História. Que nem agora, nessa época do Sisu, que, tipo, eu parei de estudar porque eu tô muito ansiosa. Então, eu tô lendo um livro, A Cidade Antiga, sobre Grécia e Roma Antiga, tipo... Tem 400 páginas sobre Grécia e Roma. Então, tipo, às vezes, quando eu tô entediada, eu estudo História. Então, isso me ajudou bastante em conseguir esses 33 acertos mesmo sem estudar, só, tipo, lendo livros e vendo videoaulas. Mas, assim, em 2021 eu pequei muito em Geografia, Filosofia, Sociologia, a maioria dá pra acertar, assim, por vida, né? Tipo, você vive e você sabe. A maioria, né? Não tudo. Já no ano de 2022, eu só evoluí uma questão. Por quê? Eu errei bastante Geografia Física. Eu acertei muitas questões de História. Eu acho que eu acertei praticamente todas de Filosofia, só que muita Geografia Física me pegou. Então, não é algo que eu esperava, sabe? Já em Natureza, eu tô com pergonha de falar a minha nota em 2021. Cara, eu tive uma péssima base de Química e Física no Ensino Médio. Primeiro porque, tipo, o meu professor de Física não era um dos melhores, eu não entendi o que ele falava. E aí entrou a pandemia e eu já desisti de aprender. Então, tipo, eu não aprendi Física e Química no Ensino Médio. Então, eu fiz 12 acertos em 2021. Eu acho que eu só acertei Biologia. Sério. Se eu acertei Física e Química, eu fui no chute, porque eu não sabia absolutamente nada. E eu fiquei com uma média de 495,6 em 2021. Já em 2022, eu evoluí pra 25 acertos, ou seja, mais que o dobro. Só que também foi ruim, porque nos simulados que eu fazia em casa, eu acertava 33, 34, 35. Então, eu tava nessa média. Mas aí, tipo, chegou aí de 2022, as questões de natureza mudaram muito o padrão, caiu o conteúdo que não costumava cair, que eu não tava preparada. Então, 25. Mas se, tipo, tivesse nos mesmos padrões que dos anos anteriores, eu acho que eu teria feito umas 34, 35 em natureza. E eu fiquei em 2022 com uma média de 678,4. Matemática. Gente, em 2021, eu fui só sabendo matemática básica. Era o que eu sabia, gente, matemática básica. E eu fiz 21 ou 22, eu não tenho certeza, mas eu acho que foram 21 acertos. E eu fiquei com uma média de 687,8 em 2021. Eu só acertei matemática básica, então eu acho que foi, assim, bom, porque a matemática básica eu sei, sabe? Então, pra quem não estudou nada, acho que só acertando matemática básica deu. Já em 2022, eu fiquei com uma média de 831,5. Eu acertei 31 questões, então, tipo, evolui 10. A maioria das questões que eu errei foram questões consideradas de médias pra difíceis ou difíceis. Então, tipo, não foi matemática básica. Eu errei uma de matemática básica por falta de atenção. Sempre acontece. Mas a maioria foi, tipo, média pra difícil mesmo. Então, tipo, a matemática básica eu sei, eu me garanto. Em redação, em 2021, eu fiz três ao longo do ano. Porque tinha um projetinho de redação na minha escola. E eu participei no começo, mas aí depois eu parei. Então, eu fiz três. E eu tinha, tipo, uma ideia básica da estrutura da redação do Enem. Eu não sou adepta ao modelo pronto, não gosto de usar. E, tipo, eu não recomendo vocês usarem modelo pronto. Então, eu fiz assim, eu escrevi do meu jeito. Com a estrutura que eu conhecia pro texto dissertativo. E eu consegui uma nota de 820. Eu acho que, tipo, pra quem fez três redações ao longo do ano e não sabia praticamente nada da redação do Enem. Foi bom, sabe? E aí, no ano de 2022, eu consegui 940. Eu fiz redações, tipo, uma vez por semana, o ano de 2022 inteirinho. Eu tava tirando no cursinho que eu fiz online. Geralmente, eu tirava 960. Mas, às vezes, eu tirei 2 mil só. Então, eu não tava esperando 1 mil. Mas, eu sabia que eu ia ficar entre essa de 920 e 960, sabe? Então, 940 foi uma nota muito boa pra mim. Eu adorei. E eu acho que, tipo, no geral, foi uma evolução boa. Agora, gente, eu vou falar pra vocês da evolução das minhas médias. Sem pesos nem nada. Só a média simples. No ano de 2021, a minha média simples ficou de 642,5. Já no ano de 2022, ficou de 762,18. Então, tipo, eu evoluí 120 pontos. De um ano pra outro, eu acho que foi uma evolução bem considerável em um ano. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aí no canal. Porque tem muito vídeo sobre Sisu e Enem, essas coisas lindas. Então, aguardem aí. Tchau, tchau.